A Câmara realiza audiência pública para discutir a qualidade no atendimento da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Você sabe qual a função de um gabinete parlamentar? A gente preparou uma matéria para explicar tudinho para vocês. E você vai ver também a primeira Copa do Brasil de Braço de Ferro Movimento Atletas da Cidade. O MJ de hoje começa agora. Olá, a Câmara de Jacareí realizou uma audiência pública para poder debater as reclamações e o atendimento da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. Confira como foi. Motivada por inúmeras reclamações sobre a qualidade do serviço oferecido pela unidade de pronto atendimento 24 horas, A UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara realizou audiência pública para ouvir a população e traçar caminhos para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo município. A audiência pública é importante para se colher elementos a respeito da qualidade na prestação de serviço. No entanto, daqui nós não podemos também tirar nenhuma conclusão definitiva. Nós temos um caminho a trilhar. Diversos munícipes apontaram problemas no atendimento prestado, falta de profissionais, triagem inadequada, dificuldade em ser medicado, visto que a farmácia do local tem horário de funcionamento reduzido, lotação e negligência, como foi apontado por Viviane dos Santos, que perdeu a irmã durante o atendimento prestado na UPA. A minha irmã chegou lá sem respirar. Sabe a pulseirinha que eles deram para ela verde? A minha irmã começou a dar ataque, parada cardíaca. Sabe o que ele falou para ela? Espera um pouquinho que a enfermeira já vem. A mesma enfermeira que tratou ela que nem cachorro lá fora. Eu fui cinco vezes. Sabe o que o senhor fazia faxina o dia inteiro? Chegar na casa da sua irmã, pegar a sua irmã e ir lá e sair duas e meia da manhã e ninguém fazer nada? Sabe que você perdeu uma irmã para a gente que tem dinheiro, que pode salvar a vida e não faz isso? A falta de humanização no atendimento estava no topo da lista de reclamações. E para a vereadora Márcia Santos, que também é médica, o cuidado humano deve caminhar junto à capacitação. O ensino, a capacitação de nada tem valor se você não sabe olhar no olho daquele paciente, no olhar dele, ver a dificuldade que ele tem e está ali para ajudá-lo. Os vereadores também criticaram a ausência dos responsáveis pela saúde pública de Jacareí e representantes da empresa prestadora de serviços. Então eu deixo aqui o meu voto de protesto, de não ter ninguém de representante do governo e não está hoje a secretária de saúde aqui e ninguém da empresa que hoje está administrando a saúde na nossa casa, na nossa cidade, que é caminho de Damasco e que porventura está fazendo um trabalho muito mal na nossa cidade. O vereador Rodrigo Salomão se comprometeu perante a população em buscar alternativas junto a outros membros do Legislativo e do Ministério Público para melhorar o atendimento na unidade de saúde. Fico muito feliz de estar saindo daqui. Uma parceria que a gente está firmando da Câmara Municipal, os 13 vereadores, junto com a população e agora com o Ministério Público para que a gente possa elaborar um plano de metas a serem cumpridas baseado naquilo que está no contrato e a gente vai apontar, dar ideias para aquilo que a gente acha que o atendimento possa ser melhorado. Tá aí, é importante encontros como esse e a população tem que vir mesmo participar para reivindicar seus direitos. Agora vamos mudar de assunto porque no fim deste mês de agosto vai rolar a primeira Copa do Brasil de luta de braço e nossa equipe conversou com alguns participantes que vão representar a cidade. Todo mundo já deve ter brincado de queda de braço, mas aqui a brincadeira é séria. No dia 24 de agosto a cidade vai receber a primeira Copa do Brasil na modalidade de luta de braço e toda a equipe já está nos preparativos finais para a disputa. É um evento da Copa do Brasil que está sendo presenteada para Jacarií, sendo coordenada pela Confederação Brasileira de Luta de Braço. O objetivo nosso é mostrar que a luta de braço é um evento já mundial, reconhecido no mundo inteiro. E hoje está tomando uma proporção e nós estamos trazendo um evento oficial para a nossa região, que é o Vale de Paraíba, e sendo presenteado Jacarií como polo de competição. A luta de braço, também conhecida como braço de ferro, tem vestígios de origens em civilizações bem antigas, como egípcia, grego e romana. No Brasil, essa prática tornou-se esporte na década de 50, e o que era considerado apenas uma diversão como a queda de braço, ganhou regras e cuidados importantíssimos para a disputa. A competição tem regras, tem jurados, tem arbitragem, e não pode ter fratura ou lesionar um atleta. O meu trabalho é orientá-los para que tenham a preparação física adequada, para que nos sofra lesões também. Então, os treinamentos são baseados tanto em treinamento de força, treinamento de potência, treinamento de resistência, e treinamentos para evitar lesões no braço de ferro. O esporte já vem ganhando espaço e reconhecimento por atletas, inclusive de Jacareí, que levam o nome da cidade a campeonatos estaduais. Minha trajetória, eu venho desde os 15 anos, treinando com o Alexandre, e tive essa vitória nos juniores, campeonato paulista, fui campeão, e venho treinando. Para mim é muito importante, é uma adrenalina que a gente sente, na hora que a gente está disputando o campeonato, pela equipe, não só por mim. E para quem pensa que o esporte é só para homens, está muito enganado. Existe uma turma feminina ansiosa para a competição. Eu vou participar da modalidade júnior, estou treinando já faz seis meses, está sendo uma experiência incrível, porque vai ser a minha primeira vez que eu vou competir, e eu estou muito feliz, porque cada vez mais as mulheres estão ganhando mais espaço nessa questão de esporte. Como que tem sido a sua trajetória nesse esporte de luto de braço? Nova, estou nervosa, muito, porque é a primeira vez, eu amo competir, eu estou tendo muito, muito ansiosa, quero ganhar. A entrada é franca, é gratuita, taxa de inscrição para as cidades convidadas, e o pessoal de Jacareí, inscrição gratuita. Das 8 horas da manhã até as 19 horas da noite. Agora que o convite já está feito, resta aguardar e torcer para os atletas da cidade. Tá aí, vamos acompanhar como que vai ser essa competição. E você já parou para pensar qual a função de um gabinete parlamentar? Nossa equipe preparou uma reportagem, confira. A Câmara Municipal de Jacareí é composta hoje por 13 vereadores. Cada um deles tem direito a uma equipe de trabalho, que é formada por assessores que trabalham nos gabinetes. A função do gabinete é dar um suporte para o vereador em todas as demandas, desde as administrativas, que são as demandas internas da casa, a questão de documentação, como quando o vereador formula uma proposta de lei, então a gente auxilia ele em colher informações para que possa contribuir com o trabalho dele, e também tem uma função de auxílio com relação às demandas externas, quando a população procura o gabinete, quando ele faz reclamações, quando quer que ocorram melhorias em determinados bairros. A estrutura é formada por seis colaboradores, entre eles um vereador, um chefe de gabinete, três assessores parlamentares e um estagiário. E a maioria não precisa de formação universitária. O chefe de gabinete tem o requisito para a ocupação do cargo ter formação universitária ou estar cursando uma faculdade desde que comprove semestralmente essa condição. Os funcionários que atuam com o vereador no poder legislativo são escolhidos por livre nomeação, ou seja, indicação ou recrutamento. Todas essas pessoas, o chefe de gabinete e os assessores, eles não são concursados, eles são designados, nomeados pelos seus respectivos vereadores e exercem uma função estritamente de confiança. São como se fossem o braço direito do político que eles assessoram. Diferente de outras câmaras municipais, aqui em Jacareí não existe a verba de gabinete. Por isso, não existe repasse do vereador para os servidores que atuam com ele. É tudo feito por meio da administração. Aqui na Câmara nós temos os cargos fixos e cada cargo tem o seu vencimento e que é pago diretamente pelo administrativo da Câmara. O gabinete não se restringe só ao espaço físico. Ele também pode ser itinerante e circular por diversos pontos da cidade. a fim de atender a população. E se você quer conhecer a estrutura, dar uma sugestão ou solicitar melhorias para a cidade, a Câmara Municipal está de portas abertas. Isso aí, é muito importante que você também, cidadão, acompanhe o trabalho aqui do Poder Legislativo Municipal, dos vereadores. E para você conferir essa matéria e mais informações sobre a Câmara, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o youtube.com.br e também o site do Poder Legislativo Municipal, o jacarei.sp.leg.br. E no próximo bloco, vamos conferir como foi a abertura do Festival dos Imigrantes. E por falar nesta festa, vamos exibir reportagens sobre as colônias portuguesa e chinesa em jacarei. O NJ volta daqui a pouquinho. Não sai daí! Tchau!